Clientes sem noção que precisam ir para o universo agora, mano, agora foi, agora é para ir, para agora, hein? Agora foi, agora vai para o universo mesmo. Vamos dar uma olhada nessas conversas de WhatsApp de clientes que não deveriam, deveriam estar nesse plano, deveriam estar na quinta dimensão, não deveriam comprar, não deveriam estar aqui, então venha, fique até o final desse vídeo para a gente ver esses clientes completamente fora da nossa realidade. Boa tarde, é a Daiane, a maquiadora? Peguei o seu contato com uma amiga. Boa tarde, minha querida, sou eu sim, no que posso te ajudar? Que bom, que bom, que bom, eu tenho um casamento esse sábado, queria duas maquiagens, uma para mim e outra para minha filha, você faz o domicílio, casamento para sábado, já está contratando assim, já viu que é enrolada, né? Ok, faço sim, tá bom, só me faça o horário, só me passa o horário. Só me faça o horário. Não, só me fala o horário, desculpa, gente, desculpa. Pode ser umas 15, mas assim, quero os melhores produtos, Dior ou Mac? 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 É, Mac. Tipo McDonald's? Não. É, eu sei que não, eu sei que é caro, eu sei que é caro. É. Dior não é perfume? Não, é, Dior é maquiagem e perfume. Gente, para quem não sabe isso daí, ó, 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 é caro pra caramba. Minha pele só vai aceitar isso. Ok, então, duas maquiagens a domicílio com esses produtos vai dar 350 reais, ok? Tá muito barato, gente. Lá vem. Eu não sei onde vocês moram, mas aqui se prepara pra 500 pra cima, tá? 350 reais. Nossa, muito caro. Mas tá, né? Fazer o quê? O Brasil tá um problema. E... Você vai maquiar eu e minha mãe e minha filha. Então já são três maquiagens. Ah, então são três pesadas. Eu vou... Pessoa... Três pesadas? Minha cabeça, né, maquiagem é tipo pesada, sabe? Tipo reboco. Vai ser pesado esse trabalho. Então são três pessoas. Aqui tá pequenininho, gente. O problema é que tá... É porque não dá pra aumentar. Assume, amor, assume. Não, é porque tá pequenininho. Então são três pessoas. Vou calcular novamente o valor. Oxi, mocinha. Vai calcular nada não. Criança não paga, né? Não paga. A menina vai correr, brincar, pular, a maquiagem vai sair todinha. Então vai quê? Então não coloca a criança pra colher maquiagem. Maquiagem e criança, agora cai a ficha. Tem isso? Gente, eu nunca... Pequena, geralmente não. Nossa, eu geralmente vejo pais não querendo que as filhas se maquiagem. Agora eu só fiquei confuso. Nunca ouvi falar disso. Pra que cobrar uma coisa que vai sair? É só pra tirar foto. Ah! Mas moça, eu vou usar os meus produtos. Se a maquiagem sair, não vai voltar pro pote. Criança paga sim, moça. Exato. Ninguém mandou querer maquiar a sua criança, né? Exato. Você é uma sem noção, isso sim. O que tem usar um pouco dos produtos? Ah, o que que tem? A lógica, a lógica da mãe, ó. O rosto dela é pequeno. Olha. Nem vai gastar tanto. E você tá querendo me fazer problemas comigo. Isso sim. Então, minha querida, se a maquiagem pra sua filha vai sair mesmo, por que não compra uma maquiagem na vendinha de 5 reais? Muito bom. E passa nela. Nem alergia vai dar tempo de se dar, vai sair mesmo. Vai querer as outras maquiagens? Já descartou a criança, né? Já, já. Claro que não. Então, passa bem, senhora. Você é uma sem noção. Nem liga pra uma criança. E ó, que dó. Vou falar mal de você pra todo mundo. Duvido você ter clientes de novo. Querendo cobrar coisa fútil. Fútil, né? Olha só. Essa cara dela só aceita de ó e maqui é fútil. Exatamente. Agora, ainda tô pensando na questão da criança na maquiagem. Nunca vi uma criança maquiada. E se eu olhar pra uma criança maquiagem, eu vou achar... O máximo um batonzinho, né? Um batonzinho na maquiagem, hein? Um batonzinho, aquele de frutinha que tem gostinho, que tem cheirinho, não sei o quê. Agora, criança de cílios, criança... Existe isso, gente? Bem, eu nunca vi. Nem sei se esses produtos estão recomendados pra essa pele. Enfim, não sei, não sei. Cliente completamente sem noção, mas não acabou por aí. Não acabou, tem mais. Tem porque quando vem um, vem dois. Eles se multiplicam. Dá uma olhada nessa daqui, ó. Boa tarde. Queria fazer uma reclamação sobre a torta de frango que eu comprei aí. Olá, boa tarde. Como vai? O que houve? A torta estava passada e o frango estava cru. Nossa, sinto muito por essa experiência. Posso pedir no motoboy buscar e levar outra pra senhora. Que horas pode passar aí? Você prefere que troque ou devolva o dinheiro? O que vai buscar exatamente? Prefiro que devolva o dinheiro. Ela vai buscar a torta que está estragada. Não precisa buscar, mas preciso pegar ela de qualquer maneira. Pra fazer a troca ou devolver o dinheiro. Sim, pra conferir a profecia, ela está sendo injusta. Não, de segurança sanitária. Tem que descartar, né? Mas a pessoa pode estar, né? Falando em verdade. Porque tem disso, gente. Será que é mentira? Mas já comemos a... Ó, aí, ó. Como que você come? Aí, gente, aí fica difícil, né? Se bem que eu já comi coisa passada. Tá, mas aí você come, mas você sabe logo. Eu vou só avisar, amor. Só deu um probleminha, mas relaxa que eu já resolvi o problema. Sobrou um pedacinho. Aí não precisa buscar, não. Vou dar pros cachorros. Olha. Olha só, cachorros. Não pode comer coisa passada, não. Não, você está vendo. Você está vendo que parece ser mentira. É, exatamente. Ela está querendo outra. Ou o dinheiro em volta. Senhora, mas não estava com problemas. Sim, mas só percebemos no último pedacinho. Você vai devolver o dinheiro no Pix ou em Vale Compras? Crédito na loja. Como você comeu tudo com problema. Tá tudo bem? Passou mal? Bom, eu preciso buscar pra ver se a torta está realmente com problemas. Dei pro meu cachorro comer agora. Já era. Você não acredita em mim? Não. Já era o cachorro, já era a torta. Não dá pra acreditar em você, né, dona cliente folgada? Você comeu a torta inteira. Todo mundo que comeu, então, vai ter problemas. Que perigo. Acredito sim. Mas preciso ver realmente pra fazer a devolução do dinheiro. Mas se você comeu tudo, não estava tão estragado desse jeito, né? Bom, eu estou tendo muitos problemas aqui que vazam coisas. E acabou a história. Gente, quando for mandar a história pra gente, manda a história completa. Bem que aqui, eu acho que acabou mesmo. Acabou mesmo. Acho que a pessoa acabou de dar confiança pra ela. Porque ela estava agindo de má fé. Não tem muito o que acontecer aqui. A pessoa já entendeu que a outra é uma folgada. E que está na... Olha isso. E é isso. Hoje nós vimos clientes folgados e estão se multiplicando. Estou gostando de ver o que o pessoal está mandando agora cada vez mais. Conversas diversificadas. É de boleiro, é de arquiteto, todo um monte de coisa. Manda mais coisa pra gente, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.